Milha pra que eu se leve Sergipe Automóveis tá conosco Sergipe Automóveis? Isso Adoro Flavão do Berrante Alô papai VIP Automóveis VIP Automóveis Desculpa galera Se é VIP É VIP Não tem o que dizer Onde estiver só Pode chamar que eu vou Ah com você eu vou Toco qualquer estrada Nada de chorar Eu choro por você Pra ficar com você Toco qualquer parada Vida demais Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que o sol amou Vida obrigada Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê mais Se eu sigo você Como um anjo de guarda Vai Se precisar de alguém Pode chamar que eu vou Ah com você eu vou Toco qualquer estrada Nada de temer Eu vou te defender Sou tudo por você Pra ficar do teu lado Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que o sol amou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê mais Eu sigo você Como um anjo de guarda Sou poeira que o vento não levou Sou caminho que o sol amou Estou nesta caminhada Sou alguém que você olha e não vê mais Eu sigo você Sou alguém que você olha e não vê mais Eu sigo você Esposa do Flavão Todo mundo assistindo a gente em Salvador Salve, salve Galera do Diamond E aqui está bom demais Estou chegando ai Flavão Fica sem história